PODEM SUBIR AGORA MUITO OBRIGADO, QUEIMANDO DINHEIRO, NÉ? TAMAMO CRISE AÍ FOTA CALA A BOUCO, CALA A BOUCO SOBELO Pois é, você está preparado porque neste vídeo aqui vamos comparar o sétimo episódio de Percy Jackson da série com o filme do Percy Jackson e o livro de Percy Jackson as coisas que acontecem no livro as coisas que acontecem no filme e na série e vendo qual realmente fez mais referências e está mais fiel ao produto original e também só para comparar e relembrar um pouco tanto o livro, para quem já leu e não leu recentemente e relembrar aquele filme maravilhoso que temos simplesmente o Grover querendo fazer um bligum blagum abagabugum com a Perserphone, cara, mano é coisa de maluco esse filme, valeu por estarem acompanhando aqui o canal e bora comparar a série o livro e o filme Bom, aqui o filme e a série partem do ponto principal de Agora eles conseguiram as pedras de Persephone e vão em direção ao submundo No filme, o Percy ali e o Trio, eles descobrem que o submundo está localizado dentro do letreiro de Hollywood No meio de um monte de terra ali E eles descobrem que a porta pro submundo tem a frase ali que abre ela Pichada no letreiro de Hollywood Ai de vós, almas depravadas Falam a frase e eles entram no submundo desta forma e dão de cara com o Caronte Quem são vocês? Precisamos falar com o Adias Morram e depois voltem Completamente 100%, ultra 100% diferente em relação ao livro O que acontece com o livro? Eles saem da praia e vão até uma loja de colchões Sem saber procurar algum lugar ali, alguma direção pro submundo, né? Eles encontram o Crosta Simplesmente um vilão ali dos livros de Percy Jackson E em que eles acabam sendo pegos pelo cara Eu sei quem você é Você é Procusto Grover e Ana, Betty ficam presos na cama do cara E o Percy acaba discutindo com o cara Entrando numa discussão Querendo comprar um colchão e tudo mais Consegue uma promoção, um desconto E salva a galera de última hora E ele coloca o Crosta no lugar do colchão, cara E em troca ali pra libertar o cara Ele dá literalmente o local aonde fica a entrada do submundo Centro de gravações Mac Mortos ao chegar Aqui na série fica um pouco mais fiel Até porque não mostra como eles chegam ali na loja do Crosta Porém, tem o Crosta ali pra conversar com eles Você não é o primeiro a tentar trazer alguém do mundo inferior E não será o primeiro a fracassar Só que a grande diferença é os personagens já saberem quem é ele O que acontece ali E como derrotar o cara, meu E eles utilizam a mesma artimanha do boné da Ana, Betty Que não tem nada a ver com isso aqui No livro Ela pega e empurra o cara na cama invisível E pronto, tá? E porém, há mais uma mudança que fizeram aqui na série Pra mudar quase que completamente esse ato aqui É a entrada do submundo estar no porão da loja de colchões do Crosta Um personagem que não tem nada a ver com o submundo E não tem nada a ver com o Caronte Que eles encontram o Caronte no submundo Quando chegam ali nos estúdios de gravações Mac mortos ao chegar No livro eles conversam ali com o Caronte E oferecem algumas drachmas pro cara Pra conseguirem entrar no submundo Eles pegam um elevador O elevador se transforma num barco Caronte Que era um cara todo bonitão e estiloso De terno italiano e tudo mais Que aceita as drachmas pra levar eles pra lá Porque justamente quer comprar ternos italianos com as drachmas Que ele ganha Ele simplesmente se transforma em um morto-vivo Bem parecido com o Caronte na mitologia grega Na série eles chegam simplesmente no submundo Abrindo uma porta de porão ali no meio da parada Não tem nem Caronte na parada Não tem nem Rio Stige na parada No filme, acredite, fica um pouco mais fiel pelo menos Tá certo que o Grover ali tenta pegar uma carona com o cara E oferece ali umas notas em dólares E o cara fala Pô cara, tá mó caro ali A galera tá mó em crise no mundo e tudo mais E no fim, eles acabam oferecendo algumas drachmas Que o Caronte acaba aceitando Muito obrigado, queimando dinheiro, né? Tá mó crise aí, foda Cala a boca, cala a boca, só me logo Bem parecendo com a mitologia grega Que os mortos tem que levar dinheiro pro Caronte levar eles E então chegamos aqui a uma parte do livro Onde Caronte está levando o Percy na Bat e o Grover No barquinho ali com outros mortos E mostra pra gente o Rio Stige todo poluído Com os sonhos de pessoas que não foram realizados Sonhos das pessoas que morreram e jogam neste Rio, né? Os sonhos são jogados nesse Rio dessas pessoas No filme, adapta melhor essa parte Porque realmente mostra os sonhos das pessoas flutuando pelo submundo O Rio Stige é o sonho das pessoas Que não é só isso, né? É um Rio também Só que no filme foi adaptado de outra forma O Rio Stige, ele é flutuante E não é um Rio de fato E o submundo está muito parecido com o Inferno de fato, né? Tudo pegando fogo e tudo mais No livro, é mais parecido com a série do Percy Jackson mesmo, cara Que realmente é um local Tem uma praia Tem o Rio Stige O Caronte levando as pessoas Só que a diferença é que eles não pegaram essa carona com o Caronte Pularam total essa parte do livro Até porque tem pouco tempo pra adaptar essa parte No filme, o Caronte leva o trio diretamente na porta E no portão da casa do Hades, né? Aqui na série e no livro Isso não acontece Eles param na praia Assim como ficou parecido com a série, né? Eles chegam ali na praia e tudo mais Tem a fila dos mortos E o Caronte assobia para o Cérbero vir caçar eles, né? Isso aqui na série Só que no livro acontece um pouco diferente O Cérbero sente o cheiro deles Naturalmente E já vai atrás deles E a solução pra derrotar o Cérbero no livro e na série Ficou um pouco parecida Porém diferente ao mesmo tempo Percy tenta chamar a atenção do cachorro pra brincar com ele Pega uma varetinha e joga pra longe O cachorro nem sequer liga Isso aqui no livro E a Annabeth tem a ideia de brincar com o cachorro Com uma bolinha que ela pegou lá no parque de diversões Do parque aquático Certo? Ela vai lá, brinca com o cachorro e tudo mais Consegue adestrar o cachorro dessa forma Ela derrota o cachorro meio que amansando ele Desta forma E fala, ó, na volta eu vou te trazer outro brinquedinho E no fim não traz nada, né? E nem sequer vê o cara de novo, né? Depois, aqui na série, o que acontece? O cara chama o cachorro pra uma subiu Que não acontece no livro O cachorro corre atrás deles E a Annabeth também é responsável por derrotar o cérebro Só que antes disso, o cérebro acaba engolindo o Grover Que não acontece no livro E o cérebro acaba depois Regogitando o Grover aqui, né? Guspindo o Grover pra fora Na verdade, o Grover que sai da boca do cachorro Enquanto estava dormindo E a Annabeth faz o cachorro dormir Fazendo carinho no pescoço do cara Coisa que não acontece no livro também No livro aqui, cara, o submundo É mostrado diversos cantos do submundo Os campos de punição Onde as pessoas são torturadas eternamente Os campos de asfódulos Onde as pessoas ficam vagando eternamente Esses campos Os campos elíseos Onde as pessoas que fizeram coisas boas na vida Vão parar Como se fosse o céu no submundo Tem também a ilha dos heróis Onde pessoas que vivem três vezes E conquistam os campos elíseos três vezes Vão pra uma ilha Repleta de maravilhosidades Pouquíssimas pessoas estão lá E aqui na série Não acaba mostrando nada disso Exceto pelo Tartar Que também é mostrado no livro E também pelos campos de asfódulos Que teve uma pequena mudança ali Em comparação com o livro Onde aqui na série As pessoas também acabam ficando aprisionadas Por coisas que elas não acabaram fazendo Durante a vida E por arrependimentos Annabeth acaba ficando presa Aqui nesse campo de asfódulos, né E ela usa uma das pedras de Persephone Que o Perse deu pra ela Pra ela conseguir fugir dali No livro Isso aqui não acontece Annabeth está com o Grover e o Perse Esse tempo inteiro Na série O Perse também entrega as pérolas ali Antes de chegar no submundo Coisa que não acontece no livro, né Até porque Isso é um dos motivos Que faz o Grover Perder uma das quatro pérolas Ali junto com o Cerber Coisa que no livro Sempre foi três E o Perse só vai entregar Quando está conversando Com o Ardis pra eles E então Chegamos na parte do Tartar Uma praia ali Que vai diretamente Pra um abismo E o Grover é puxado Pelos tênis alados Que Luke deu pra ele No livro Isso aqui também Realmente acontece Assim idêntico Como na série Exceto ali Pela ausência Da Annabeth, não é mesmo? Logo depois Que Perse salva O Grover Eles acabam descobrindo Ali Que o Raio Mestre de Zeus Aparece na mochila E eles acabam Lembrando do Ares Certo? Isso aqui também acontece No livro Só que eles acabam Se tocando um pouco Mais pra frente Não nesse exato momento Aqui E uma parada Que eles também Não percebem Nem no livro E nem na série É que esses tênis alados Foram amaldiçoados Por alguma pessoa E quem deu esses tênis Aqui foi justamente O Luke Então Já começa a ligar Os pontos aí Aqui agora na série Eles chegam ali No palácio Ali né No palácio do Hades E Perse só começa A sentir O Raio Mestre de Zeus Na sua mochila Neste momento E não Quando eles estão Caindo no Tártaro Então ele começa A sentir sua mochila Pesada Cada vez E cada vez Mais pesada Quando está Conversando com o Hades Que percebe Que o Perse Está com o Raio Naquele momento Ele sente a presença Da arma poderosa de Zeus Ali durante a conversa Cara Aqui Ele não sente nada Na série Enquanto está conversando Com o Perse Temos diversos soldados De diversas épocas Diferentes Durante o corredor Ali do palácio Do Hades Na série Ficou só dois caras Guardando ali O portão mesmo E da mesma época Caras medievais No filme Quem acaba recebendo Ali o trio Que acaba chegando No palácio de Hades É justamente a Persephone Só que como a gente Está falando do solstício De verão Persephone tem que estar Lá Fora do submundo Elas tem que estar Na terra Junto com a sua mãe E aqui no filme Ela está no submundo Pelo jeito Quem fez o filme aqui Não pesquisou direito Mitologia grega Para entender o porquê Que ela não está no submundo Neste momento aqui Não é mesmo? Ainda não tive um sátiro Me visitando antes Por que está demorando tanto? Então agora Estamos na parte Em que eles conversam Com o Hades No livro No livro aqui O Hades é um cara Bem cruel Digamos assim Um pouco revoltado Digamos Porém ele não quer Guerra com nada Assim também Como acontece no livro Tanto no livro Quanto na série O Hades não quer Guerra com nada Porém na série O Hades acaba ficando Um pouco mais gente boa Um cara legal Porque ele salvou A mãe do Perse Do Minotauro E dá a entender Que quem mandou O Minotauro matar A mãe do Perse Foi Zeus Aqui na série Porém no livro Quem manda o Minotauro Caçar o Perse Na verdade É o próprio Hades Que através disso Ele aprisiona A mãe do Perse Para ser uma moeda De troca Aqui também serve Como uma moeda De troca A mãe do Perse Que está ali Só que De uma forma Ele faz isso Por crueldade Digamos assim E da outra forma Aqui na série Ele faz por bondade Digamos assim Protegi ela para você Aos 45 de segundo tempo Para que você Viesse me encontrar No filme Acontece a parada Mais bizarra Que existe Assim que o Hades Acaba libertando A mãe do Perse Ali que estava Num casulinho O Perse joga O escudo Que foi dado Pelo Luke E no escudo Estava o raio Mestre de Zeus E por que não Botaram na mochila Por que que tem Esse escudo Cara ninguém Entende por que Existe esse escudo Ou por que o raio Mestre de Zeus Está no escudo do Luke Não precisava E talvez Seja justamente Por ele jogar O escudo no chão Por que que ele vai Jogar um escudo Que é retrátil E volta pro pulso dele Não dá pra saber No filme O Hades Pega o raio Fala que vai matar Os quatro ali mesmo O Persephone Mete um beijo No cara E tira o raio Mestre de Zeus Enquanto beija o Hades Depois ela vai Ele electrocuta o cara E ela fala assim Meu Deus Ele nem vai se lembrar disso Aí a mulher Que tem todo o poder De Zeus Nas mãos O que que ela faz Ela fala Ah tô aqui Vai lá devolver o raio Mestre de Zeus E eu fico aqui com o cara Quando ele acordar Ele nem vai se lembrar De nada mesmo Ah tá de boa Ele não vai se lembrar De nada Agora vai Leve o raio E sua mãe daqui Literalmente não faz sentido Algum Essa conversa aqui Nenhum Literalmente Nenhum E aí tipo O Grover Acaba falando assim Não Eu fico pra trás Eu faço esse esforço E fico pra trás Percy vá sem mim E a mulher fala Hum Eu vou adorar Fazer companhia Pra esse sátiro Eu vou cuidar Muito bem Desse sátiro Tá bom Hades sendo chifrado Na própria sala Com o Grover Tarado e safado Na série E no livro Não acontece isso O Percy Não tem a pedra Pra justamente salvar A mãe dele Ele não salva A mãe dele E é justamente A profecia ali Você vai falhar Em salvar o que mais quer Que é justamente A mãe dele Percy e Grover Tanto no livro Quanto na série No livro Tem a Annabeth ali junto Eles fogem ali Do Hades Então eles acabam Saindo ali E vão parar Na praia de Santa Mônica No livro E eles dão de cara Com o Ares Pois é Na série Eles param Na praia de Montauk Que fica Em Nova York E dão de cara Com o Ares No filme Percy e a mãe E a Annabeth Saem do submundo E aí eles dão de cara Com o Luke Falando que Percy Devia ter morrido É bem diferente Comparado com a série E com o livro Vai dizer Essa aqui Foi literalmente A comparação Entre a série O filme O filme Com o livro Quero saber O que vocês acharam Se o filme Realmente está tão horrível Nessa parte aqui Me pegou o filme Embora Um trechinho ali Foi um pouco mais fiel Com o Caronte E o Rio Stige Mas a série Mandou bem melhor Na adaptação Mesmo ficando Um pouco diferente Comparado com o livro Quero saber a opinião De vocês Fala aí embaixo Nos comentários Até o próximo vídeo E tchic tchicá